O capítulo 8 do livro de Isaías trata do aviso de Deus sobre a invasão da Síria. No início do capítulo, Deus ordena ao profeta que escreva um pedaço de madeira com letras legíveis, a expressão rápido despojo, presa segura. E depois o orientou que colocasse a mesma expressão como o nome de uma criança. A razão para tal pedido é explicada no verso 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Deus estava pedindo que a profecia fosse registrada para que quando o evento acontecesse, todos reconhecessem que Isaías de fato era um profeta verdadeiro. O interessante é que o capítulo 8 mostra que o mesmo povo que não dava ouvidos as profecias verdadeiras enviadas por Deus buscava se aconselhar com os mortos, sendo que a Bíblia já havia proibido tal prática. Ouça a repreensão de Isaías no verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que churreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Veja, existem muitas religiões no mundo. Em muitas delas se defende a possibilidade de comunicação dos vivos com os mortos. Porém, tal prática não se harmoniza com os ensinos bíblicos. Segundo a Bíblia, os mortos não sabem de coisa nenhuma, por isso não devemos tentar se comunicar com eles. Eu sei que este é um tema delicado. Alguém pode me dizer que já falou com o espírito de seu pai, ou com o espírito de um amigo ou ente querido. O que eu posso te responder é que, segundo a perspectiva bíblica, você pode ter até se comunicado com o espírito, mas não foi de alguém que você conhecia em vida. São outros tipos de espíritos que querem te afastar do que Deus ensina. É melhor e mais seguro seguir o que a Bíblia diz, afinal, como recomenda o profeta Isaías, a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. a lei é o testemunho.